Falando em Valdir Maranhão, enquanto Eduardo Cunha tenta se livrar da cassação do mandato, o substituto dele na presidência da Câmara, que é Valdir Maranhão, também está se complicando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, autorizou a quebra do sigilo bancário do deputado Valdir Maranhão. Há fortes indícios de que Maranhão teria atuado em diversas prefeituras do país em um esquema fraudulento com institutos de previdência de servidores públicos. A gente vai conversar sobre isso com a repórter Marina Franceschini. Boa tarde, Marina. O nome de Maranhão agora também aparece em delação premiada? Oi, Cecília. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, Valdir Maranhão foi citado por um delator da Operação Miqueias, aquela que foi deflagrada em 2013. Então, o que está sendo investigado? A suspeita é que ele teria tentado convencer prefeituras a investir em determinados fundos de previdência, de servidores públicos, só que fundos que eram envolvidos com esquema de corrupção e desvio de dinheiro. Esquema comandado por doleiros como o Fayette Trabuzi. Então, em troca, segundo esse delator, Valdir Maranhão teria recebido propina para participar do esquema. Então, o pedido de quebra de sigilo bancário foi feito pelo Ministério Público Federal. E aí o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou, ordenou a quebra de sigilo bancário dele, dizendo que é uma forma de saber se houve ou não participação do deputado Valdir Maranhão nesse esquema fraudulento em relação a fundos de pensão. E ele negou um pedido também do Ministério Público Federal para a quebra de sigilo bancário da esposa do deputado Valdir Maranhão, alegando que, primeiro, não é competência do Supremo Tribunal Federal, segundo, ela não é investigada e, terceiro, também não foi citada por nenhum delator. Então, não é o fato deles serem casados é que vai fazer com que ele autorize ou ordene a quebra de sigilo bancário. O advogado, o deputado Valdir Maranhão, disse que, inclusive, ele se antecipou a essa ordem do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele colocou à disposição os dados bancários dele, como todo homem público, diz o advogado, deveria fazer. E a assessoria de comunicação disse que o deputado Valdir Maranhão está tranquilo e que acha bom que se investigue mesmo, porque, segundo eles, quanto mais se investigar, mais chance ele tem de ser absolvido, porque não tem culpa nenhum nesse caso. Marina, apesar de toda essa onda de denúncias aí, no fundo, no fundo, o que o governo quer mesmo, precisa que o Valdir Maranhão acelere as votações o mais rápido possível, já que as festas de São João, os feriados aí prolongados, acabaram prejudicando os trabalhos. Afinal de contas, o prometido esforço concentrado vai mesmo acontecer ou não vai? Vamos observar, né, Cecília? Porque o governo mesmo diz que o efeito Valdir Maranhão é sempre uma surpresa, né? Semana passada não teve votação porque ele convocou uma sessão apenas de votação e ainda assim liberou os deputados porque eles não teriam um ponto cortado, o salário descontado, caso não viessem. Então, o resultado foi que o número ficou insuficiente de deputados, eles não conseguiram fazer nenhuma votação. E a pauta está cheia de coisa que precisa ser votada. Por exemplo, tem duas medidas provisórias que, pelo regimento, que é o conjunto de normas da casa, elas já chegam trancando a pauta. Nada mais pode ser analisado antes que elas sejam votadas. Tem uma medida provisória que é considerada importante, inclusive, que é a que libera dinheiro para pesquisa em relação ao vírus da Zika, ao combate ao mosquito Aedes aegypti. Tem essas duas medidas provisórias. E dois projetos, propostas, consideradas super prioritárias para o governo essa semana. Se é que ele, de fato, vai conseguir fazer esse esforço concentrado com o recesso branco chegando por aí. Quais são essas pautas? A questão do fundo de pensão, como você faz para nomear, tirar um pouco a questão política na hora de nomear diretores executivos de fundo de pensão, aquela questão de não deixar ser parente muito próximo de um presidente ou de um outro diretor. Enfim, e tem também a questão da votação do pré-sal, que está lá na comissão especial. O governo gostaria que essa votação fosse feita hoje. é aquela que diz que o pré-sal, a única exploradora, não tem que ser a Petrobras, que isso pode ser um mercado mais aberto. A votação, talvez não hoje, por causa do quórum, mas durante essa semana o governo gostaria que acontecesse. E no plenário, o mais rapidamente possível, contando com o que eles chamam de efeito, o Valdir Maranhão, de não saber se ele, por exemplo, vai tentar presidir uma sessão. Ele já tentou fazer isso outras vezes, teve uma reação muito dura dos colegas deputados e a oposição tentando dizer, não, o senhor tem todo o direito de estar aí. Mas ele não conseguiu até agora conduzir de verdade uma sessão de votação. Então tem que observar tudo isso e a agenda de votação lotada, Cecília. Pois é, pouco menos de duas semanas aí para o recesso e um monte de coisa para acontecer. Vamos ficar de olho, qualquer coisa se chama a gente. Marina, brigadão pelas informações. Legenda Adriana Zanotto